Bom, pessoal, estamos iniciando mais um programa Vibração aqui na TV Osasco. Eu quero dizer que é mais uma alegria, um grande privilégio para mim poder estar entrando na tua casa agora através da televisão com este programa que está mais do que especial. Temos uma grande entrevista no Bloco Musical com o cantor Carlinhos Leite, um dos fundadores do Cravo e Canela, hoje servo do Senhor e pregador da palavra. Temos também no Bloco Esportivo uma entrevista com o Eduardo Marques, cidadão aqui da nossa cidade de Osasco, um dos poucos até hoje na história que tiveram o privilégio de vestir a camisa 10 que foi do Pelé. E também uma palavra de paz, de harmonia, de edificação para as nossas vidas com uma oração. da missionária Dionísio Aluvisoto. Este é o nosso programa Vibração. Fique ligado agora e acompanhe o nosso programa. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, estamos iniciando mais um bloco musical aqui no programa Vibração. E hoje eu tenho a imensa alegria de estar, na verdade, não sou eu que o recebo. É ele que nos recebe aqui, a equipe do Vibração, em seu estúdio de gravação. Ele que já esteve estourado em todas as paradas do sucesso do Brasil. E hoje escolheu as paradas do céu, o sucesso com Cristo. E nós vamos ouvir um pouco da história dele. Primeiramente, Carlinhos, nosso irmão Carlinhos Leite, que está aqui. Eu quero agradecer pela sua receptividade aqui no teu estúdio, abrindo para o programa Vibração. E eu gostaria de iniciar te perguntando, Carlinhos, como que é isso? Porque você estava no auge da fama, no topos do sucesso, fama, dinheiro, toda a visibilidade no Brasil inteiro e até fora dele. E de repente você tem um encontro com Cristo e decide optar por Cristo e não por tudo isso. Conta para os nossos telespectadores um pouco de como foi essa experiência. Amém, primeiramente, a paz do Senhor. E dizer para vocês o seguinte, realmente eu fiz muito sucesso. Foi no ano de 94 que a gente estourou com a música Lá Vem o Negão. E com essa música a gente viajou do Oi Apoco e o Chuí. A gente, em seis meses, vendemos mais de um milhão de CDs. E cheguei a fazer 24 shows no mês. E com a fama eu comecei a desprezar minha família, comecei a desprezar minha esposa, comecei a me envolver com drogas. E aí eu ouvia falar de crente, falava, Deus o livro roça de louco, né? A gente via essas coisas de crente, glória a Deus, aleluia, esses crentes é tudo louco. Mas as coisas de Deus são perfeitas. Eu estava perdendo a minha família. Aqui na rua onde eu moro, abriu uma igreja evangélica. Assim, quase vizinho aqui. Então eu sempre passo lá na frente e vi os crentes lá, glória a Deus, aleluia. Eu falo, nunca na minha vida vocês vão ver entrando em uma igreja de crente. Porque para mim é tudo louco. A minha filha Jéssica, na época, com 14 anos, era roqueira, vivia de esmalte preto, batom preto. Ela chegou para mim e falou assim, pai, você viu que abriu uma igreja evangélica do lado? Eu falei, eu vi, filha. Ela falou, ah, vou entrar lá, vou tirar um sarro dos crentes. Eu falei, ah, vai lá, filha, entra lá então, né? E a Jéssica entrou na igreja para tirar um sarro dos crentes. E eu fui fazer uma turnê para o sul, fiquei 25 dias fora. E quando eu voltei, a minha esposa, ela disse assim para mim, você viu sua filha como está esquisita? Eu falei, esquisita como? Ela falou, vai dar uma olhadinha. Passei no quarto da minha filha, estava de joelho, orando com a Bíblia aberta. Falei, ah, não acredito. Fizeram lavagem cerebral. A nossa família sempre diz isso daí, né? Quando a gente entrega o nosso coração a Jesus, a pessoa diz que o pastor fez lavagem cerebral. E aquilo me incomodou muito. Aí eu chamei a minha filha no quarto, era um domingo pela manhã. Eu falei, Jéssica, você está indo na igreja dos crentes? Ela falou, pai, eu estou indo, você tem que vir aqui, benção. No final da tarde, eu fui na igreja, a igreja já tinha mudado daqui, foi para um galpão maior ali, em Beranda Vianhanguera. E quando eu cheguei lá na igreja, assim que eu entrei, já o meu irmão abriu os braços, falou para mim, seja bem-vindo na casa do Senhor. Eu já fiquei meio assim, porque eu não estava acostumado com esse tipo de carinho, né? E aí eu entrei, nesse dia que a gente estava ministrando o louvor, ele se chama Paulinho de Jesus. E através do louvor eu já comecei a sentir tocado pelo Espírito Santo de Deus. E naquele dia, isso eu nunca mais esqueci, o pastor pegou uma palavra que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que Jesus diz, eis que estou a porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entraria em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E o pastor pegou essa palavra e começou a contar a história de um homem, o que esse homem estava fazendo com a vida dele, o que esse homem estava fazendo com a família dele. E eu comecei a ficar correndo daquele homem. E aquele homem que ele estava falando era exatamente eu. E aquilo me incomodou de uma tal maneira que eu cutuquei a minha filha. Eu falei, o Jéssica, você falou para o pastor que eu vim aqui? Ele falou, não pai, quem está falando com você é Deus. Ele falou, tá bom, vamos ver o que o seu Deus vai falar. Só sei que no final do culto, eu tomei uma decisão. Eu falei, nunca mais eu quero cantar no mundo, eu quero a minha família de volta, eu quero a minha esposa de volta. E através da palavra, no final, só sei que eu estava lá na frente aceitando Jesus como o único suficiente Salvador na minha vida. Glória a Deus, Carninhos. Que história maravilhosa. E eu queria sanar uma curiosidade. Porque nós que estamos do lado de fora, assim, de quem vive uma experiência dessa, há uma dúvida que nos surge sempre, Carninhos, é e a reação de quem está ao seu lado? Qual foi a reação dos outros integrantes do grupo, dos amigos, da família, daqueles que estavam incentivando ali a sua carreira musical? Como é que foi? Fala pra gente. É, pro pessoal foi loucura. Todo mundo falou que eu pirei, que eu fiquei louco, que eu tinha comprado uma maconha estragada, porque eu era viciado, né? Ele disse que a droga que eu tinha comprado estava estragada. Mas não, foi um encontro legítimo mesmo com Jesus. Nesse dia que eu aceitei Jesus como o único suficiente Salvador na minha vida, eu falei, não, eu quero a minha família de volta. Porque a família é uma bênção que Deus nos deu. Eu até digo, né? Minha esposa é uma bênção que Deus... Ela é exatamente o meu número. Eu quero dizer pra você, meu irmão, essa esposa que Deus te deu era exatamente o seu número, era a sua medida. E minha esposa é a minha medida. Assim como os meus filhos também. Naquele momento que eu tomei aquela decisão, Deus colocou no meu coração, pega a sua família de volta. Eu falei, amém. Aí no outro dia eu chamei o pessoal... Isso foi num domingo, porque eu aceitei Jesus. Na segunda-feira eu chamei o pessoal do Cravo e Canela em casa. A gente tinha algumas viagens pra fazer pros Estados Unidos. Aí eu chamei e falei, ó, vamos fazer o seguinte. Eu só vou fazer esses shows que tem pra fazer, acabou os shows e eu paro. Vocês arrumam outro e colocam no meu lugar. Mas Deus é tão maravilhoso, que o dia que eu aceitei Jesus, no domingo, naquela semana todos os shows do Cravo e Canela foram cancelados. Ou seja, nunca mais eu me contaminei com o mundo. A minha família, meus irmãos, sabe, viraram as costas pra mim. Pra minha esposa foi um baque muito grande, porque minha esposa era espírita. Aí a minha esposa começou a ver o quê? O meu testemunho dentro da minha casa. É o que eu digo pros irmãos. Irmão, seu testemunho tem que ser lá na rua. Não é dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil a gente ser crente. Glória a Deus, aleluia. Aí termina o culto, o irmão lá na porta se despede do Espírito Santo de Deus e fala, até domingo que vem. E aquela semana continua vivendo do mesmo jeito. Não, eu fui realmente transformado. E através do meu testemunho, a minha esposa foi pra Jesus e todos os meus filhos foram pra Jesus. Carlinhos, você alcançou a fama cantando o pagode, né? E no seu CD, Renúncia, né? Que até eu quero mostrar a todos que estão aí assistindo o nosso programa. Este é o CD do Carlinhos. Adquira. Vale muito a pena você adquirir esse CD, viu? Abençoe o ministério do nosso irmão aqui. Eu já tenho ele aqui. Muito obrigado, aliás, né, Carlinhos? O meu é especial. Ganhei direto da mão deles, viu, gente? Mas o seu CD tem uma música só de pagode que, na verdade, é justamente uma versão da música do Vem Negão. E agora, como que foi essa experiência pra você de compor essas canções, de gravar essas canções que realmente falam de uma entrega, de uma renúncia? Conta pra gente, Carlinhos. Olha, primeiramente, a ideia que eu tive de fazer a versão da música Vem Negão foi através do Lázaro. Conheci o Lázaro e na época do Holodun e o Carlinhos Canela, a gente fez muito show junto. Aí eu soube que o Lázaro tinha se convertido, aí ele pegou a música que era do Holodun, chamado Melodo Pompompom, e transformou, né? Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais. Falei, por que eu não vou fazer a versão da música do Negão, né? Aí sentei na cozinha de casa, peguei a letra, comecei a ler aquela letra, né? Lá vem o Negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Eu só disse assim, meu Deus, o que vai sair daqui? Falei, Senhor, me socorre. Aí o Senhor começou a iluminar realmente a minha cabeça. Aí comecei a escrever, lá vem o irmão, cheio de unção, pra orar, pra orar, pra orar. Agora, Carlinhos, queria fazer contigo aqui um pingue-pongue. Eu vou falar uma palavra, aí você me dá uma resposta, e assim os nossos telespectadores vão poder conhecer um pouquinho mais sobre o Carlinhos Leite. Salvação. Minha família. Família. A minha. Jesus Cristo. O maior de todos. Eu amo, eu amo esse nome, esse nome tem poder. Minha vida é? Minha vida é viver para Jesus e ganhar almas. Carlinhos Leite por Carlinhos Leite? Hoje, graças a Deus salvo, e levando bastante gente junto com ele, pra salvação, em nome de Jesus. Aleluia. Gente, esse é o Carlinhos Leite, que com muito carinho e amor, nos abriu aqui as portas do seu estúdio, pra nos receber. Carlinhos, muito obrigado. Que realmente Deus continue abençoando o seu ministério, prosperando, e estamos aí ansiosos pelo novo trabalho, pelo milagres, e o programa Vibração sempre estará de portas abertas pra você. Olha, muito obrigado mesmo, e eu tenho certeza que todos em casa gostaram, como nós aqui gostamos também, essa entrevista maravilhosa, esse testemunho espetacular. Deus abençoe a todos, e até o próximo bloco musical do programa Vibração. E aí, gente, você tá tão impactado quanto eu, com esse testemunho, essa história de vida do Carlinhos Leite? realmente maravilhoso, né? E agora nós vamos ter um pouco de uma outra história de vida maravilhosa. Aqui no Vibração, além de você poder participar de um programa maravilhoso, assistir matérias interessantes, a tua vida é edificada, você é motivado a acreditar nos teus sonhos. E esse nosso entrevistado de agora, ele creu, acreditou, correu atrás dos seus sonhos. E teve o privilégio que poucos tiveram, que foi vestir a camisa 10 do Santos Futebol Clube, jogar pela Ásia, Europa, e ele vai falar um pouquinho pra nós agora, da participação de Jesus Cristo em tudo isso. Acompanhe com a gente agora, a entrevista no Bloco Esportivo, com Eduardo Marques. Bom, galera do Vibração, nós estamos aqui recebendo mais um convidado super especial. Esse programa de hoje está fantástico, está maravilhoso. Eu estou recebendo aqui o Eduardo Marques, que além de meu irmão em Cristo, é meu amigo, e que tem uma história fantástica. O Eduardo é um dos poucos homens que pôde vestir a camisa 10, que um dia foi do Pelé, também esteve disputando campeonatos pelo Grêmio Porto Alegrense, pelo Guarani de Campinas, jogou no Belenense de Portugal, jogou na Ásia, recentemente no Chipre, hoje ele é atleta de Cristo também no Showball. E esse currículo maravilhoso, ele não começou hoje, é uma história que foi construída. E, Du, eu gostaria de pedir os telespectadores, não estranha não, é meu amigo Edu aqui, tá? E eu queria pedir que você falasse para os nossos telespectadores do Vibração, como que é isso, Du? Sair da periferia de Osasco, vestir a camisa que um dia foi do Pelé, disputar campeonatos importantes na Europa, na Ásia, como que foi isso na tua vida? É uma experiência para poucos, né? De poder sair da periferia de Osasco, de uma família humilde, de uma infância humilde, né? E realizar o sonho de jogar em grandes clubes aqui no Brasil, como jogar no Santos, como você mesmo frisou, vestir a camiseta da Isla do Pelé, que é um privilégio para poucos, né? Joguei no Santos desde 96 até 2002, e depois Deus me deu essa oportunidade de jogar fora do país também, jogar no Japão, na Coreia, na China, conhecer novas culturas, né? Recentemente a ONU Chipre. É um privilégio para o país, né? 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 É um privilégio para o país, né?